Música Oi gente, direto aqui da Pimenta Rosa Eu e a Ana temos um convite super especial, não é Ana? Imperdível Imperdível Sabe aquele coquetel que é tradição aqui na Pimenta Rosa? De inverno, ele vai ser aqui de Ana? 13 e 14 Um dia só seria muito pouco É muito pouco, né? Pra gente ver tudo Olha aqui, ó Esse aqui é o convite que vocês estão vendo em primeira mão E além de tanta coisa boa Que vão ter comidinhas boas Champanhe, companhia boa Sorteio Só gente do bem Vai ter um sorteio maravilhoso Deste colete que vocês estão vendo nas imagens Que está na nossa modelo É um colete irreversível Pra isso você tem que entrar no Insta Loja Pimenta Rosa, não é? Moda É Loja Pimenta Rosa Moda? Loja Pimenta Rosa Moda Loja Pimenta Rosa Moda Tem que seguir Marcar três amigas Que você já está participando do sorteio É demais, né Ana? Demais Começou o inverno já com o pé direito, né? A Pimenta Rosa fica aqui na Silva Jardim Passando o Zafari da Anitta À esquerda Do mesmo lado do Zafari Manobrista Estacionamento, não é? E uma equipe, ó Show de bola esperando por vocês Como vocês já viram A Ana e as meninas Já fizeram um convite oficial Para o coquetel de interno, não é? Que é uma data, assim Já tradicional Aqui da Pimenta Rosa, não é? E eu e a Nandre Estamos aqui Vocês sabem por quê? Porque além De muita roupa linda, não é Nandre? Muita coisa boa Champanhe E um monte de gente bacana Vai ter um sorteio Demais De uma peça pra vocês Uma peça que a nossa modelo está usando Linda de mover, né? Isso foi Olha aqui esse colete, gente Se não é maravilhoso A Nandre Vamos olhar ele Pra mostrar que dá Que dá pra usar reversível Sim, ele pode ser usado reversível E esse sorteio Vai ser feito durante o coquetel, né? Isso Vai ter o sorteio No final do dia As clientes vão ter que Curtir a nossa página Tá Seguem a nossa página Da Pimenta Rosa Isso antes do evento Ou a partir do evento? Isso, a partir de segunda-feira que vem Tá Então assim, ó Gente, prestem bem atenção Tem que entrar na página do Insta Da Pimenta Rosa Isso mesmo Seguir Curtir Curtir a foto oficial Pra poder participar do sorteio Do sorteio Não é? E marcar três amigas nos comentários Ai que massa E aí já tá participando Então assim, ó Quem é que vai ficar de fora? Não tem como, não é? Ganhar um colete maravilhoso Desse aqui Que a nossa supermodela A Nandre está usando E ainda por cima Participar de um coquetel Muito legal Com gente muito do bem E muita comidinha boa Isso mesmo Esperamos vocês Esperamos todas vocês Aqui na Pimenta Rosa Na Silva Jardim Entre a Anitta E a Fabrício Pilar Quem desce o zafari da Anitta Do lado esquerdo Com estacionamento Manobrista Segurança E Só falta você Aqui No nosso evento Da Pimenta Rosa Pra curtir um monte De roupa bacana To make me feel good I don't even know 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 Queridas clientes, hoje o programa vai estar voltado exclusivamente para o maior evento do ano. As estações outono-inverno, elas permitem nós deixar vocês muito mais elegantes e muito mais lindas que vocês já são. E por esse grande motivo, a gente criou o evento que é o Coquetel Outono-Inverno 2018, que vai acontecer nos dias 13 e 14 deste mês. Não nesse final de semana, no próximo. Sexta e sábado, o evento é tão enriquecedor, nós vamos ter tantas coisas para conversar que um dia seria pouco. E também tem muitas de vocês que acabam não podendo vir na sexta, então nós temos o sábado. E a gente conta desde já com a presença de vocês. É isso aí. E como todos os outros eventos, vai ser uma data muito especial, porque as clientes vêm e confraternizam e se encontram. E a gente vai estar aqui esperando por vocês. Né, Denise? E com muita coisa linda para vocês apreciarem. E com um bom gosto da Ana, que fez toda a coleção pensando em vocês. Ah, e as guloveimas maravilhosas. E também. Champagne não vai faltar. É. Esperamos por vocês.